Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão Maldita toda violência que devora a vida Percebam o que aconteceu aqui, naquele dia A chacina da embaixada foi um fato que ninguém pode A violência que nós vivemos, estamos vivendo E que não acaba Aqui não tem só familiares Tem que morrer ainda Quantas famílias tem que ficar sem os seus Por conta dessa violência Para que as autoridades tomem providência Para que o povo tome uma atitude E diga não a essa violência E não desjoelhos A população tem que lutar pelos seus direitos de pé E nós temos matado todos os dias Nós vamos agora dar uma parada Temos silêncio E logo depois Prosseguimos Estamos aqui Aqui nesse lugar Onde Foram mortas as duas primeiras vítimas Da chacina Aqui nesse lugar Onde faleceu Meu filho Rafael Silva E seu amigo Eu tenho certeza Que o Senhor recebeu esses dois inocentes Esses dois amados Com muita alegria Porque afinal de contas Eles são os seres Que só estavam aqui emprestados E eles só estavam emprestados a mim E ficou comigo nos seus sete anos Obrigada Senhor Muito obrigada Pelos momentos felizes Que eu tive com o meu filho Muito obrigada Agradeço a ti por isso E mais uma vez Digo filho Amor eu te amo Sua família te ama E nunca esqueceremos de você